A CIDADE NO BRASIL Este aqui vai lhe agradar, meu caro guardião. Você tem certeza disso? Tenho. Tenho que ser eu. Ainda vamos nos reencontrar. Sempre. Cumpri minha promessa e você cumpriu a sua. Não é uma surpresa agradável? Pelo menos por isso recebo a minha gratidão. Também agradeço por sempre proporcionar um desafio tão especial. Você impõe seus desejos à realidade tão habilmente. Poderia ensinar muito aos meus filhos. Até a próxima, Mara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele está... Ele está a caminho.